Bom dia, minhas queridas consultoras, consultores. Eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre um pedido elaborado. Eu montei um pedido elaborado para ajudar vocês na hora de montar o seu pedido, tá gente? Isso não é regra, é só uma sugestão de pedido do ciclo 11, né? Nós estamos no ciclo 11, o ciclo 11 termina quinta-feira aqui na minha região, dia 7. E eu montei hoje um pedido para ajudar você na hora de montar o seu com as imbatíveis da segunda semana do ciclo 11. Isso mesmo, que cada consultora tem uma imbatível exclusiva no seu aplicativo, né? Então, eu montei aqui, peguei um código de uma consultora emprestada e montei um kit só com as imbatíveis. Quanto que ficou esse pedido? Esse pedido ficou em R$480,00, que a consultora poderá dividir de três vezes ou, né, de duas vezes no boleto, quer dizer, duas vezes, ou até seis vezes se ela fizer a divisão no cartão, o pagamento no cartão, né? Esse pedido tem 83 pontos. O que que eu coloquei nesse pedido? Eu coloquei quatro hidratantes, capim, limão e hortelã, que tá aqui na página, vou mostrar pra vocês a página da revista, né? Que eu olhei no aplicativo, mas tirei aqui da revista. Eu coloquei quatro, né, que a consultora pode comprar quatro, que aí vai ficar mais barato, né? E vai ficar com o valor das imbatíveis. Então, é esse aqui, ó. Capim, limão e hortelã. Ele, como que tá essa promoção? Tá na página 101. Compra o hidratante na embalagem e ganha a caixa de sabonete. Então, comprando quatro, vai ganhar quatro caixas de sabonete. O valor que vai ficar, vai ficar em 151,60 reais. Quatro hidratantes, certo? O que mais que eu coloquei nesse pedido? Eu coloquei dois presentes, caiaque aventura. O caiaque aventura sem a necessaire. O caiaque aventura está na promoção, ele está no início da revista, na parte de presentes. Então, eu coloquei aqui, ó. Tá na página 11. Eu coloquei quatro, ó, dois presentes desses que vêm com quatro produtos, né? Vem o desodorante, colônia, o desodorante corporal, um sabonete, né? E um gel dois em um, que é o creme de barbear e o pós-barba em um só. A costura vai pagar 177 reais em dois presentes. Dois, certo? O que mais que eu coloquei que tá nas imbatíveis? O Natura Homem Emoçone, que é o corporal. Vou pegar a página aqui pra vocês. Página 133. Aqui, ó. 133. Nesse pedido elaborado que eu fiz aqui, ele tem dois... Dois... Dois presentes... Dois produtos desses, né? Que compra a embalagem e ganha o refil. A costura vai pagar nesses dois, 63 reais e 80, certo? O que mais que eu coloquei aqui, nesse pedido? Eu coloquei um presente humor, o presente humor online, que ele está na página 19, na página 19. E ele vai tá saindo pra consultora por 82 reais. Então, esse pedido tem 82 pontos. Mas, como eu não vou deixar esse pedido sem colocar o crer pra ver, né? Então, ele vai pra 83 pontos. O valor total desse pedido é 480 reais e 91 centavos. O preço sugerido pra consultora vender, né? No próximo ciclo, vai ser 1.065. Ela tá tendo um lucro estimado de 584 reais e um desconto de 164 reais. Então, o que que vai nesse pedido? Vai 4 hidratantes, capimão e hortelã. Vai 2 presentes, caiaque e aventura. Vai 2, é, deu corporal, é, é, Natura, homem, emocione. Vai 1 sacolinha a querer pra ver. E vai 1 presente humor online. O que que vai de brinde? De brinde vai, saco, vai, é, revista do ciclo 13, que eu resgatei com uns, né? Deu 80 pontos, com 1 ponto. Vai mais 1 revista, que a Natura tá mandando. Vai a amostras e as 4 caixas de sabonetes e os 2 refis do corporal natural, minha emoção. Então, é uma sugestão de pedido, tá? Eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês, é, é, se ajudem, né? Que esse pedido ajude vocês. Se vocês gostarem desse tipo de pedido elaborado, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou estar sempre trazendo pra vocês, tá? Ah, não esqueça de dar um like aí e se inscrever, que ainda não é inscrito no meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.